E aí, pessoal, beleza? M1 e M2. O que a gente tem hoje, M2? Temos a nossa primeira unboxing de Magic, pessoal, depois de muito tempo que a gente não jogava. Vamos abrir o Magic, que vai ser Inchalã. Aqui, ó. Tá escrito aqui. Dá pra ler? Se não dá pra ler, a gente vai ter. Vai no oculista. Isso. Of Talmo. Muito legal. Essa novidade saiu, tá fresquinho ainda, faz o quê? Uma semana e meia? Foi dia 19. Dia 19 aí que lançou. Poucos dias, isso. E a gente comprou uma box. Faz muito tempo que a gente não tá jogando Magic. Faz muito tempo que a gente tá longe. A gente jogava há muito tempo. Então, a gente pegou essa caixa pra gente continuar, voltar aos pouquinhos a jogar Magic, abrir. Mostrar pra vocês, ver o que a gente tá conseguindo. O Drop também, porque uma caixa dessa aqui não é tão barata, né? É. Mas... Uma caixa bem cara, até. A coleção, muitas vezes, ela vale. Vale a pena. Às vezes, uma carta vale muito a pena. Pro seu deck, você... Puts, tirei tal carta, vou montar, vou organizar no deck, fica perfeito. Muito legal. Então, vamos conferir com a gente o que vai sair. Bom, pessoal. A gente vai começar aqui a abertura dos primeiros 18 boosters. Eu vou começar... M1 vai começar a abrir. Depois, o M2. Vai ser metade pra cada. E vamos torcer pra ver quem é que vai tirar o melhor número de cartas. Olha, muito lindas. As artes. Vou mostrar, ó. Que são os... Os líderes, né? Elas estão em português, tá? Líderes? É, como que chamam aqueles líderes? Planeswalkers? Planeswalkers. Não. São sim, esse daqui é um Planewalker. Esse é, os outros não. Ah, os outros não? É um dinossau... Esse é também, não é? Não, acho que esse é um chamar. Ah, é verdade. É verdade. É um de cada. Um Planewalker é verdade. Isso tá correto. Acho que é um de cada raça. É, cada tipo. Tá certinho. Como os pacotinhos são bem grossos, tem que ver, tem 15 cartas em cada um. Sim, vou tirar aqui a caixa. Muito linda. Tá, tá? Já, assim, ó. Tadam! Aqui atrás. Vamos lá. Eu vou começar com 18. Então, pessoal, aqui estão meus boosters. 18 boosters. Vou começar aqui mostrando, gravando pra vocês. E mostrando aqui, vai ver. Vem com uma cartinha extra aqui, ó. Tchau. Ah, ela é dupla. Tesouro, ó. É um tesouro. Descubra a história, tá vendo? O tesouro é uma cartinha mais fina do que o Magic normal. Bem legal. Vamos lá. Temos aqui. Veredito de Veneno. Essas daqui comuns, pessoal. Aí eu só vou passar. Se tiver alguma rara ou uma carta da que a gente queria, aí eu comento com vocês. Vidente de Azotokan. Lago Montanhê. Bonita. Despojador. Despertar de Comena. E uma planície. Vamos ver o que mais que vai ver. Tesouro, tirar aqui atrás. Vamos lá. Corsário, gravateiro. E... Vamos ver se vem alguma carta das que a gente... Ó. Corsal Crepúsculo. Ele tem a ascender, já. Entalar. Lugiação de Manastrofão. Bispos do Aprimoramento. Bispos do Aprisionamento. Aprisionamento. Opa. Eu li Aprimoramento em Pântara. Eu não tinha certeza que era Aprimoramento. Eu tava falando, opa, esse daí é Aprimoramento. Coisa boa. Essa carta é potente. Vai pra cá. Tira o tesouro aqui. Opa. Tirei mais que o tesouro? Não, tesouro. Tá bom. Vamos lá. Bastante carta. Outro corcel. Cada pacatinho já veio um corcel do Crepúsculo, né? É, acho que sim. Acho que veio. Obsessão. Curiosa. Sol sangrento. Nossa, gente. A gente acabou não citando essa carta no vlog que nós fizemos, mas é uma carta muito legal de jogar. Ó, é um encantamento. Quando ele entra em campo, na batalha, compra um card. Todos os terrenos pedem todas as habilidades, exceto as habilidades de sermana. Muito boa. Essa cartinha aqui, vou deixar aqui atrás, que essa valeu. Isso valeu muito pra gente. Vamos lá, próxima. Vamos lá. E vamos lá, gente. Vamos tirar mais cartas. Olha, só o sangrento já é top. Básico a gente tá só passando pra vocês verem. As comuns. Claro que pode ter cartas aí que vocês... Sim. Considerem boas aí pro deck, ó. Ó, que é... Cato de implacável. Cabe a pescoço da frota macabra. É uma carta boa. Arquisição de mentor. É um feitiço. Opa! Uau! Veio uma... Uma holográfica. Criatura tritão xamã. Muito linda. Tritão das névoas. O que ele faz? Os outros tritões que você controla recebem um mais um. Ou seja, se você colocar ela, todos os outros tritões que você tivesse, montar um deck disso, Você vai ganhando um mais um, mais um, mais um. Muito bom. Uau! E uma a ele. Essa daqui vai ficar também. Merece... Merece um ralzinho de destaque ali. Opa, gente, ó. Nem foi metade ainda, hein. Tá? Uau! Tá. Ainda tá indo bem. E a nossa primeira holográfica de Magic depois de... Sim. Muito, muito tempo. Caramba. Próximo. Já até rasguei aqui que eu tô até emocionado. Até rasguei aqui, tirar a cartinha. Vamos lá. Mais básicos, muitos básicos aqui. Ó, o corcel do crepúsculo tem um monte. Relíquia. As artes muito lindas. Aqui. Pedreira. Guardião Veloz. Ó, ordem. Almirante e uma montanha. Na minha época não tinha essa... Pra vocês terem ideia, essa holografia não tinha. É, na minha época também não tinha. Não. Era só mesmo... O desenho, né, do símbolo pintado. O desenho, né, do símbolo pintado. O desenho. Você tá... E... Embala. Embalações. Mmom. O desenho de bronze e uma montanha. O que eu tô reparando, ô M2. Essa carta tem aqueles flip, né? Não vem nenhuma flip, né? Não, nenhuma. Por enquanto, não. Não podia nenhuma, né? Boazinha. Calma. Uma flip bem boazinha. É, já quero tudo, né? Tirei só o sangrento. Essa aqui é tirar tudo em três pacotinhos. É um pouquinho difícil. É bom, né, gente? Tirar umas cartas assim. É, são cartas comuns que a gente tirou alguma já barreira. Eu gosto muito das artes, são lindas as artes. Atritando as nelas que nós tiramos holográfica. Tiramos holográfica, a versão holográfica, e agora a versão dela regular. Custador, a mina descoberta e o pântano. Eu jogava bastante com o pântano. Era um deck muito bom de montar. Eu sempre gostei muito de montar a reclanice. Tem umas combinações boas aí, né? Com combinações... Adorava ímpeto. Ah, você e o ímpeto, né? Vamos lá. E o engraçado, essa coleção, ela é bastante, tem bastante dinossauros, né? Ela é bem focada nisso, na coisa pirata. É, tem dinossauro, tem pirata, tem xamã. Bem interessante. Outra? Tritã das nevas. Outra? Chupa cabra. Vixe, é do Brasil. Opa! O que é isso? Ah, ela veio fora de ordem? Não. Você pode marcar... Os cards para representar um card dupla fácil no seu memória ou na sua mão. Você pode marcar um x, então, em qual card você quer? Aparentemente, sim. Diferente. Eu não tinha esse na minha época também, não. Interessante. Invadir a câmera é uma... Ah, por isso. É uma dupla. Aê! Invadir a... Pô, veio a dupla, gente, que eu pedi. Linda. Invadir a câmera. É um rentamento aí, né? É um rentamento lendário. E aqui atrás a câmera é da... Catalanca. Catalancan? Cataclan. 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 É muito difícil. Cataclan. Isso, isso mesmo. Catalancan. Terreno lendário. Muito boa. Para ele virar terreno, ele precisa do quê? Ele precisa... Vamos ver aqui. Toda vez que você... Vez que uma ou mais criaturas que você controlar causarem dano, De combate a um jogador, Cria uma ficha de artefato incolor, Chamada o tesouro, Com um retorno. Sacrifique esse artefato, E adicione um mana, De qualquer cor, A sua reserva de mana. No início da sua etapa final, Se você controlar cinco ou mais artefatos, Transforma em invadir a câmera. Para a câmera. Cataclan. Muito boa. Muito legal. Para que eu ia para o nosso momento da fama ali. Pô? E aí, M2? Tá bom ou tá? Tá indo bem. Tá indo muito bem. Tá indo muito bem. Eu achei estranho. Eu falei, mas tem uma carta estranha? Gente, a gente está desacostumado realmente com o Magic. Então, a gente tem umas surpresas. É assim mesmo. Mais básicas aqui. Mas está vindo umas cartas muito boas. Ó, Devolução de Spur. Muito bom. Muito destino. Tinha uma carta antiga que eu tinha assim, parecida. Pioneiro do Império. Será que é um reprint? Será que é um reprint? Pode parecer. Parece assim mesmo. Opa, não. Sério? Mais uma? Mais uma. Caminho da Bravura. Mais uma. Uau. Uau. Olha. É um encantamento lendário também. Caramba. Quando o caminho da Bravura entrar no campo de batalha, ele causa um ponto de dano a cada criatura que não tenha iniciativa. Golpe duplo, vigilância ou ímpeto. Muito boa. Toda vez que você atacar, com pelo menos duas criaturas que tenham iniciativa, golpe duplo, vigilância e ou ímpeto, transforme o caminho da Bravura em Metzali Torre do Triunfo. Muito boa, hein? E o que ela faz? Torre do Triunfo? Se virar, adiciona uma mana qualquer de cor reserva de mana. Se for uma qualquer e uma de montanha, ele causa dois pontos de dano a cada oponente. E se você for duas mais uma de planície, escolha aleatoriamente uma criatura que atacou neste turno, destrua aquela criatura. Uau. Muito, muito forte. Olha, estou sem espaço aqui. Vou parar aqui, vou continuar. Está muito boa. Está muito boa isso. Vamos lá, gente. Está muito bom. Cadê as cartas que nós queremos, meu Deus? Cadê os da cama, a Elenda, a Angra, a Saqueadora Multiforme, a Zor, a Subida de Adora. Acho que a gente tirou alguma dessas e nem reparou. Não. Não? Estou prestando bastante atenção, não saiu ainda nenhuma delas. Caramba. Porque são cartas mais, acho que são cartas bem mais difíceis de tirar, né? Uhum. Pode acontecer. Não pode acontecer. Vamos ver, a gente vai descobrir. Ó, Pioneiro na Legião, Goiânia Veloz. Um Papagaio? Papagaio Gigante. Nossa, pessoal, primeiro tem um Chupacabra, agora um Papagaio. Interessante, criatura Grifo. Voar, que sempre é bom voar. Azor, acabei de falar, veio com um mítico, pessoal. Caraca, gente. Uau, criatura lendária esfinge. Ela tem que voar. Quando Azor, o Legislador, entra no campo de batalha, cada oponente não pode conjurar mágicas instantaneamente ou feitiço durante os próximos turnos daquele jogador. O próximo turno, desculpa. O próximo turno daquele jogador. Toda vez que Azor atacar, você pode pagar X manas, mais planície e água, água. É ilha, é ilha, desculpa, gente. E se fizer isso, você ganha X pontos de vida e compra X cards. Uau. Caramba. Caramba, muito boa. Olha, nosso primeiro mítico. Nossa, gente. Na minha época nem tinha esse negócio de mítico. Eu também não tinha, né? Eu não lembro de ter isso, não. Gente, realmente faz tempo. No caso do M1, faz tipo 40 anos. Aham, engraçadinho. Tinha que falar. Não faz tanto tempo, não. Apesar de ser caraquinho. Na época ele tinha cabelo, gente. Tinha mesmo, isso é verdade. Tinha bastante, por sinal. Parecia cabeludo, parecia um leão. Parecia um orc. Enfim. Um orc. Orc. É o mesmo que você quer ver. Momento do triunfo e vamos lá. Momento do triunfo pra gente também. Tem que vir... Ó, bonito. Uhum. A arte bonita. As artes são sempre muito bonitas. São, são. O médico, ele... Ele sempre teve artes muito, muito boas. Velocista da Fatuna. Marca um. Opa! Nossa! O manto de Bruna. A alta do manto de Bruna. Criatura Tritão Guerreiro. O manto de Bruna. Ela não pode ser bloqueada. Uau. Linda, bonita. Ah. E aí veio a... Veio uma carta extra daquelas... Pra marcar. Essa aqui vai pra cá. Vou deixar ele no cantinho porque é a lendária. A mítica, desculpa. A mítica tem que ficar... Mítica é mítica, né, gente? Pelo amor. É. Podia ser brilhante também. Eu não ia ligar, não. Brilhante, mítica, já? Ó. Sim, eu gosto de coisa brilhante. Eu gosto de coisa brilhante. Apesar de que o que importa é a carta em si. E o que ela faz. O que ela faz. Ela brilhar ou não faz diferença alguma. Pro jogo, mas pros olhos. Pro jogo, mas pros olhos. Vou dizer que fica muito mais lindo. Vamos lá. Companheiro Raptor. A mais Raptor. Tem muitos Raptors, né? É. Tem bastante dinossauros. Tem muitos dinossauros. Por sinal, cadê aquele dinossauro que a gente queria? Não saiu ainda não. Aquele que ele pode chegar a 9,9. Não saiu. Não saiu ainda, né? Ele é muito bom. Predossan Scant. Ó o oráculo do fundo do mar. Bonito. Um pântano. Tá acabando a minha pilha. Eu tô querendo aquela carta. Cadê aquela carta? Eu queria um Planetswalker. O Angrafe. Por exemplo, seria legal. Ó. Angrafe. Angrafe. O que ele fazia mesmo, você lembra? Hum, não vou lembrar, né? Mas era uma das cartas que nós pesquisamos e nós gostaríamos muito de tirar. Sentinela solar. Acho lindo aqui. É bem colorido, né? Essa coleção também, né? As cartas. Motim. Pedreira. Coleção aquática. Interessante. Ah, será que veio mais uma? Jornada para a Eternidade. Ah, é o encantamento lendário. Ah, é? A hora. Encantar criaturas que você controla. Quando a criatura encantada morrer, devolva-a para o campo de batalha sob o seu controle. Em seguida, devolva a jornada para a eternidade ao campo de batalha transformada sob o seu controle. Uau. E aí, tem aqui, Caverno da Eternidade. Terreno lendário. Transformação de jornada para a eternidade. Adicione um mana a qualquer cor à sua reserva de mana. E se você pagar três, mais um pântano e uma floresta, você devolve o card de criatura alvo do seu cemitério para o campo de batalha. Nossa, muito bom. Tá bom. Essa coleção tá vindo... Vai dar para dar um bom upgrade, né? Nos decks antigos. É, nem os decks antigos nem vão usar para jogar mais, porque elas fazem tudo, tem habilidades e ações diferentes. A gente não vai só brincar, né? Com os antigos. O que foi? Benção da Cidade. Opa. Você acabou de tirar lá. É verdade, olha. Benção da Cidade. Benção da Cidade, que é aí que vai com Acender, né? Que é a nobilidade da coleção. Legal, legal. Legal, eles colocaram a carta mais para... É só porque é aquela carta... Para mostrar. Market deles, mas... Legal, bonita. Benção da Cidade. A gente tem que conseguir a Benção da Cidade em jogo, jogando, né? Uhum. Aí esse daqui, por exemplo, vira 5-5. Com Acender. Guardiã Jurada, Empalar. Olha lá, tá vindo. Vai vir, vai vir, vai vir. Pioneiro da Conalizão, Sacrador. Do Aero... Veleiro. Bélico. É um nome difícil. É uma montanha. Quase não saiu esse nome. Tem os nomes que eu tenho dificuldade para conseguir sair, né? E eles abusam também dos nomes. Nomes diferentões. É, não é comum, né? Aero, Veleiro. Rivais de Xalã. É, mas esse Xalã também é um bom nome, né? É, mas é um nome diferente, né? Nome diferente. Ah, já vem um dinossaurinho que eu gostei. Diferente também. Falou de diferente, vem um dinossaurinho diferente. 4-4, hein? 4-4. Uma criatura 4-4, mas também... Você precisa de 5, mano. É muito, hein? Vai cá... Canteiro veroso, sambar... Amoneto, viajante... Canália Ardilosa. Boa. Canália Ardilosa. Que nomezinho bom. Carcapossar... Lápis silenciosa... E montanha. Vamos lá. É o antepenúltimo pacotinho aqui. Dessa primeira parte. Perito divino. Macaco louco ali. Tem umas cartas que parecem muito coisa de filme, né? Que a gente vê em filme. Nó d'água. É, nó d'água, tipo... Tritana leva de novo. Reacho da Floresta. Paladino Faminto. Diabrete. Driabete? Driabete. Driad. Driad. Nossa, de onde saiu o Diabete? É que é... Do Harry Potter. Do Harry Potter, verdade. Verdade. E uma ilha. Não tinha saído a ilha ainda, né? É, não. A ilha não. Saiu agora. Penúltimo. Booster. Esses boosters eu até que gostei de abrir. Eles são bons de abrir, viu? Tão mais fáceis. Não, eles fáceis tão bem assim. No geral. Você faz assim e não tem muita dificuldade não pra abrir. É uma ambiental ali, bonita. Vamos lá. E aí, gente. Vai vir mais. Podia vir mais uma ali. Mítica, né? Filhote querido. Filhote querido, bonitinho. Pioneiro da Coalizão. Coalizão. Coalizão? Coalizão, né? Coalizão. Certinho. Gancho do Capitão. E uma... Montanha Foil. Foil de mítica. Uau. Uau. Gente, já veio três foils. Bonita. E eu achava que o foil era super difícil pra tirar uma no Magic. É. Não é tanto não. Se bem que é uma caixa toda, né? Que a gente pegou. Sim, sim. A chance até que tá... Sim. Tá boa. Tá boa. Tão vindo coisas boas. Vem a arma mítica. Né? A gente tem aí... Bastante... Carta Flip, né? Carta Flipa. Essa é a minha última. Meu último um pacotinho da Milham. E vamos lá, torcer que venha uma bela de uma carta pra gente finalizar. Formar, ele tiver de ouro. Fome Primordial. Não dá. Nossa, mas é 12, 12. Só que você precisa de 12 também de mana. É uma criatura lendária. Ele custa X a menos para ser conjurado. Sendo o estilo total de criaturas que você controla. E ele tem atropelar. É interessante. É. 12, 12 com atropelar aí. Você dá um... Se você consegue baixar, você pode virar o jogo. Vou deixar essa daqui pra você dar também. Apesar de ser um custo alto, quanto mais criatura tiver... Mais chance. Então agora é a vez do M2. Vamos ver o que vai sair, né, M2? Bom, pessoal. É agora a vez do M2. Temos aqui 18 pacotinhos. E vamos começar a abrir e ver se saiu mais coisas. Vão sair mais coisas interessantes aí. Do que o M1 conseguiu tirar. Vamos ver o que vem no pacotinho. Vamos ver a carta atrás. Vamos ver o que vai sair nessa metade da box, pessoal. Vamos ver se vem coisa mais boa ainda. Mais boa, não. Melhor, né, gente? Decreto da Esfinge. Ó. Opa, já foi bem. Já veio um motim holográfico. Ó. Feitiço. A criatura-alvo que um oponente controla causa dano igual ao seu poder. A outra criatura-alvo que aquele jogador controla. Então você usa ele contra ele mesmo. Vai lá pra... Vai lá pra... Pilha de... Pilha de... Pilha de... Beldades. Esses pacotinhos parecem... Até que fáceis de abrir. Eu que... Me acompanho o canal aí já viu que eu tenho um problema sério pra abrir pacotinho. Mas tá indo bem nessa, né? Tá. Investigador fanático. Mas tá com o louco. É. Neutralizar. Unificador. Motim que veio ali. Holográfico. Coroa. Fúria. Tenente da Legião. Ladra astuta. E um pântano. Gente, nós que estamos acostumados a abrir boosters com uma quantidade menor de carta. 15 cartas é muita coisa, né? É muito legal, porque... Porque vem muita carta mesmo. Vem bastante coisa, vem diferente. Ó, pessoal, vem o emblema? Huatli. É o que a gente quer tirar também. Tava... Refletiu a luz. Opa. Um pouquinho pra gente ver. Agora sim. Huatli. Huatli é esse daí. É um dos que nós gostaríamos de tirar. Quem sabe ele não tá aqui atrás, né? Vamos torcer. Eu tô torcendo aqui. Eu gostei muito do que saiu. Minasauro. Terreno lindo. Não está na manada. Brigão da Olha Morto. Cerata pro Chico de Cerco. Eu dei uma olhada e essa carta não tá entre as top que nós queríamos, mas essa carta é uma carta muito legal. Toda vez que ele sofre dano, ele coloca dois mercuradores um mais um. Então se você conseguir sobreviver o primeiro dano, ele pode começar a ir crescer e virar uma coisa mais difícil de você tirar ele aí do canto. Sim. Você levou um dano, vai, que seja um mais um, porque ele tem que sobreviver, né? É. Ele virou um mais um, você vai pondo mais, mais, já vai... Você pode fazer o que também? Dar um dano com algum encantamento, alguma mágica santana que você tem, dar um dano de um nele, só pra ele começar a aumentar, né? Mas será que tem algum dano assim? Não sei se nesse tempo, né? Nessa expansão. Mas eu sei que algumas cartas tem, sim. Raptor de Horasca. Gente, eu gosto de dinossauro, eu achei as artes dessas cartas. Coloridas, bonitas. Muito bonitas, nossa. Bem modernas também, eles... Ó! Opa! Elite de raiz profunda. É uma criatura tritão guerreiro. Toda vez que outro tritão entrar no campo de batalha sobre o seu controle, coloque o marcador um mais um no tritão alvo que você controla. Nossa, ele dá pra juntar com a tritão que eu tirei. Sim, sim. Ela também faz a mesma coisa. Ó! 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 Opa! Nossa! Profissão... Deixa eu colocar isso aqui atrás. Calma, gente, que é muita coisa. Procissão profana. É uma carta dual, né? Sim. É um encantamento lendário, então... Três qualquer planície e pântano exile a criatura alvo. Em seguida, se houver três ou mais cards exilados com posição profana, transforme-a e ela vira... Tumba da Rosa do Crepúsculo, que é uma das cartas que nós gostaríamos de tirar. É a Elsa da Rosa do Crepúsculo. Então, terreno lendário. Se você virar, ele adiciona uma mana qualquer cor à sua reserva. E dois, qualquer planície e pântano, ele coloca um card de criatura exilado com esta permanente no campo de batalha, sob seu controle. Ou seja, você pode pegar uma carta do inimigo e colocar sob seu controle. Essa é uma carta que nós gostaríamos e tiramos. Valeu, essa daqui é muito boa. Muito boa. Tá muito bom, gente. Muito bom, esse drop dessa caixa veio muito, muito boa. Sim. Essa daqui é a região. Essa daqui é o aspecto do vampirico. Os nomes eu acho que são engraçados. Talvez a tradução não seja a melhor possível. Opa! Opa! Veio um mítico, gente. Kumena, tirano de Horasca. Criatura lendária, tritão xamã. Pelo jeito, os tritãos estão mandando nessa coleção. Vire outro tritão desvirado que você controla. Kumena, tirano de Horasca, não pode ser bloqueado nesse turno. Vire três tritões desvirados que você controla. Compre um card. Ou vire cinco tritões desvirados que você controla. Coloque um marcador 1 mais 1 em cada tritão que você controla. Nossa, você faz um combo bom, hein? É o seu comandante dos tritões mesmo. É o seu que vai pegar pesado. Sim, esse pega pesado. Esse daí... Saiu mais um mítico. É o segundo mítico da box, hein? Segundo mítico da box. Deixa aí no comentário, pessoal. Já comprou essa coleção? Já tentou a sua sorte? O que você tirou? Tirou algum mítico? Tirou alguma coisa que você queria? Deixa aí no comentário pra gente. Veio mais uma bênção da cidade, né? Bênção da cidade não dá pra ver. Mostra aqui pra gente a bênção. Mas é a bênção da cidade. Só pra ver a arte. É bem bonita. Só pra vocês verem a arte. É bonita. Essa carta foi dada, né? Quem fez o... Quem fez o pré-release. O pré-release, né? Comprou o pré-release. Sim. Escrito que ela era holográfica, gente. Se eu não me engano. Posso estar enganado. Olha o espalhador. Paladino. Olha que bonita. Eu gostei desse Paladino. Eu que gostava de cartas brancas. Sim, sim. Bonita. Gente, é tanta carta que depois do vídeo eu vou parar e ler cada uma delas, porque como a gente fazia muito tempo que a gente não jogava... Deve ter muita coisa que a gente passou até batida e não reparou e que é maravilhosa. É porque antes, assim, de começar o vídeo, né? Até mesmo a gente adquirir a box. A gente deu uma olhada. A gente deu uma olhada, viu o que tinha. Se valia a pena. E aí a gente selecionou algumas cartas que nós achamos que poderiam ser interessantes para o baralho aí, ou para a gente começar a ir, tentar voltar ao competitivo, né? Pelo menos a jogar a ponto de não perder no primeiro, segundo turno. Sim, sim. Se não tá no bem, né? Esse daí veio fraquinho. Às vezes ela solta, né? Na pontinha, também fica assim. Eu vou abrir, às vezes vai. Eu já tenho problema para abrir, então. Mas isso tá bem, né? Isso daí. Ó, é. Tá melhor. Os... Tá melhor os... Gente, eu gostei muito dessa arte. Lindo, né? Achei muito linda. Negar. Bombardear, Portadora do Jade, Amarras Luminosas, Canália. Opa! Ó, ele ficou agressivo. Mágica instantânea. A criatura alvo recebe 1 mais 1 até o final do turno. Compre um card. Ela é comum, mas é bonita, porque quando eu venho holográfico, a gente sempre comenta. Como a gente falou, não faz diferença para batalhar, mas... Nós gostamos. Faz uma diferença aos olhos, então... Sim, nós gostamos. Nós gostamos. Podia vir Planeswalker, né? Podia vir. Criatura Vampiro Soldado. O Corcel do Crepúsculo. Vamos seguir. Ó lá. Uau. Eu tô só. Vamos lá, pessoal. Tá acabando. Infelizmente, a gente queria que durasse para sempre. Queria abrir um monte. Seria bom, né? Abrir um monte. Seria bom. Muito bom. Muito bom. E... 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 Opa! Guardião Aureo. É um golem. Criatura Artefato. Criatura Artefato golem. É um defensor. É um defensor. Dois qualquer. Guardião Aureo luta com outra criatura alvo que você controla. Quando o Guardião Aureo morrer neste turno, devolva o campo de batalha transformado sobre o seu controle. Aí ele vira o... A Guarnição de Forja de Ouro. Adiciona uma mana qualquer ou quatro qualquer e cria uma ficha de criatura Artefato em color 4 mais 4 do tipo golem. Interessante. Interessante. Vou deixar aqui por ser uma carta com os dois lados. Agora eu fico pensando. Essas cartas com dois lados. Será que não dá pra você perceber quando você tá embaralhando ali? Se você joga com um protetor, né? Com um sleeve ali transparente. Será que você não percebe a posição que ela fica? Se ela fica mais pra baixo? Se ela fica mais pra cima? Será que isso não prejudica de certa forma? Mais ou menos porque elas tem muitas... Muitos pré-requisitos, né? Ó! Criatura Lendária. Criatura Lendária. Criatura Lendária de Jonsarão Sion. Toque Mortífero, ou seja, atacou e quem defender morre. Uma mana Pântano, revele Teth Smok. Morte Primordial de sua mão. Coloque um marcador de presa na criatura Alvo. Ative essa habilidade apenas durante seu próprio turno. Quando Teth Smok entrar no campo de batalha, destrua cada criatura que seus oponentes controlam com o marcador de presa. Uau! Se tiver dois, você consegue... Nossa, bombardear. Dei bombardear. Holográfico. Holográfico. Mágica instantânea. Bombardear causa quatro pontos de dano. Apertura Alvo. Vai vir pra cá. Gente, o negócio tá muito bom. O bombardear ali, ele é comum como algumas cartas que a gente pôs anteriormente, né? A gente ignorou, por exemplo, cartas raras, mas é porque a gente tá considerando que é também holográfico, que tá colocando coisas assim, que é legal, né? É bem difícil de vir a carta holográfica. É, no caso ela vai ser mais difícil de vir do que uma carta rara, no caso. É, tem sempre uma rara no pacotinho, engenadora da puta macabra. Então, vamos lá, pessoal. Minha esmagadora, dinossauros, caçaros fracos, canalha, gravata, estilhaçar, churrada, rastejador da selva, paladino e nada. Essa carta, a última carta, dá uma enganada, né? Dá. Você dá aquela sensação que vai vir alguma coisa interessante e nada. Quantos faltam em B2? Faltam três. Três e mais esse, então faltam quatro. Já veio muita coisa legal. Veio dois míticos. Sim. Uau. Ó. Opa, ó. Ele vai atacar você mesmo e vai ganhar voar até o final do turno? Não entendi. Mas. Ele ataca outro dinossauro. Ele, então, ataca outro dinossauro, alvo que você controla. Então, você ataca você mesmo. Outro dinossauro, alvo que você controla, ganha voar. Não. É sim. Tem até uma vírgula ali. Ah, verdade. Nossa, gente. Tem uma vírgula. A vírgula faz toda a diferença. Então, voltando. Se você atacar um... Se você atacar um... Se ele atacar no turno, outro dinossauro seu vai ganhar... Chupa cabra. Vai ganhar... O voar. Faltam só dois, pessoal. Opa. Vem um Planeswalker, vai. Pode ver no último. Nunca te pedi nada. As vezes você passa algumas cartas e pensa que tem duas. Mas veio um drop até agora, um drop muito forte. Sim. Opa. Eu passei um. Opa. Eu ia falar. Até ia falar. Poliraptor. Criatura de dinossauro mítica. Enflorescer. Toda vez que Poliraptor sofre dano, crie uma ficha que seja uma copa de Poliraptor. Uau. Muito legal. Seis qualquer duas de floresta. Último pacotinho, pessoal. Infelizmente, tudo que é bom, dropou. Então, vamos usar o último pacotinho que será que vai vir aqui. Desgravador Goblin. Caçador de dinossauros. Arreio do Arilho. E, Tenente da Legião. Santuário Abandonado. Orgulho dos Conselhadores. Patuleira de Jardim Luzente. Acabou, pessoal. Não veio o Planetswalker. Mas veio tudo isso que nós consideramos interessante. Você não pôs a mítica aí. Oi? A mítica faltou. Como assim, gente? Só um minutinho. Pronto. Então, veio o Poliraptor. Mítica. Viveram três míticas. Eleoptero Majéstico. Guardião Áureo. As holográficas podem forçar junto, M2. Porque ela... Impressor agressivo. Processão profana. Uma mítica. Comena. Elite de Raiz. Motim. Montana. Jornada para a Eternidade. Essa era criatura lendária, mas ela não é mítica. Não, é que eu gostei dela mesmo. Então, Arauta. Azor. Mítica. Caminho da Bravura. Invadir Câmera. Sol Sangrento, que é show de bola. Vai ficar aqui. E Tritã das Névolas. Então, vieram todas essas holográficas. Vieram todas essas que são duas faces, né? Que elas mudam, né? Depende do que você faz. Veio Gauta. Veio Sol Sangrento. E vieram as três míticas. Comena, Azor e Polireptor. Bom, pessoal. Essa foi a dica de hoje. Curta, compartilha e se inscreva no nosso canal, pessoal. Não deixe de comentar também. Até os próximos vídeos, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.